Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer a solução que muita gente aí precisa para a galinha que está bebendo ovo. Primeiro eu tenho que explicar o que é que leva uma galinha a beber ovo, geralmente é falta de nutrientes. Dentre eles a maior parte é a galinha que está com falta de proteína no organismo e falta de cálcio. Outro fator também é a água quando está muito ruim, a galinha ela vai beber ovo. Acontece que quando existe um fator desse com falta de cálcio e falta de proteína e às vezes a água com gosto ruim ou a água quente em tempo de calor, a água está morna, as galinhas vão evitar beber. Ela vai buscar isso aqui nos ovos. Quando elas fazem isso que o problema é resolvido, algumas galinhas elas continuam bicando ovo. Ela, eu não diria viciou, ela foi condicionada ali a beber ovo. Ela viu, ela foi obrigada a fazer isso e viu que era bom. É algo que ela nunca tinha experimentado, mas ela viu que serve como alimento. E a galinha começa a associar os ovos a alimento. E o pessoal fala que é vício, então entre aspas se torna aí um vício. Mas vício está ligado à dependência. A galinha ela não está dependente do ovo. Ela está associando o ovo a um alimento. E como é que a gente vai desassociar, descondicionar essa galinha, né? Fazendo um ovo falso. Isso daí vai falar, se a galinha depois desse ovo falso, ela ainda continuar. Aí meu filho, você tem que prestar atenção que tuas galinhas estão com um probleminha muito sério, viu? Presta atenção nisso aí depois. Aí a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar um ovo normal, vou pegar de grã, vou pegar de balão, nem nada não, né? E vou tirar com a seringa, ó. Ó. Tirei aqui, joguei fora. Aí vou tirando. Porque eu não posso abrir um furo muito grande desse ovo aqui, ó. Tirei aqui e joguei e jogo fora. Ah, minha galinha está viciada. É do jeito que ela acostuma e ela desacostuma. A única forma que tem... Pega essa, essa tampa. A única forma que tem dela não parar é se ela ainda estiver com algum problema nutricional. Aí ela não vai parar, porque ela necessita de sair para se manter viva. Entenderam? É mais ou menos por aí. Ó, foi tudo, viu? Ó, estupei um pouco. Ah, tem água aí, né? Tem. Vou pegar um pouco d'água aqui. Vou lavar. Está aqui dentro, ó. Pessoal, eu estou fazendo aqui um negócio bem grotesco, viu? Bem, bem simplesão mesmo, porque não tem segredo, não. Não tem segredo nenhum. Fazer um negócio bem bruto para vocês verem aqui como é que eu faço mesmo. Tipo, isso aqui eu não preciso mais, né? Eu já usei há muito tempo, antigamente. E realmente tudo funciona. Para quem não sabe, eu sou aluno de psicologia. E na sala de aula, a gente fez experimento semelhante a isso aqui. A gente, quando o animal é condicionado, a gente descondiciona ele. Por exemplo, quando aqui a gente bate no prato, as galinhas já vêm. Por quê? É de tempo que a gente pegava resto de comida e ia jogando para as galinhas. Ou associa isso, né? Quer dizer, vinha. As daqui vêm quando balança a milha no balde, né? É. Se a gente bater no prato, já estou falando besteira. Se a gente pegar aqui, no tempo da minha avó, ele lá no meu pai, é porque lá em país ele dá resto de comida para as galinhas. Aqui, eu não dou, não. Quer dizer, em vez de quando a gente dá, mas não bate no prato, né? Não. Aí vamos supor, lá em país que ele bate no prato para dar comida para as galinhas, aí na hora que bate no prato, as galinhas vai. Ela associou isso à hora de comer. Então, a ave, ela está condicionada. E como é que a gente faz isso? A gente pode mudar. Quando a gente for dar comida para as galinhas, ao invés de bater no prato, a gente pode dar um assovio. E as galinhas vêm quando a gente assoviar. Por exemplo, você não vai dar comida para as galinhas de manhã? Aí, quando for dar, vai assoviando e dando a comida. Faz isso em dois dias. Faz isso em três dias. Faz isso em quatro dias. Quando for mais ou menos dez dias, quando tu assoviar, sem tu ir lá, as galinhas vão sair para fora querendo a comida. Só basta tu assoviar. Agora, isso aí não é uma, duas, filho. Isso se chama condicionamento. Então, a galinha, ela está condicionada a beber ovo. Ela se acostumou. Melhor dizendo. Aí, a gente vai desacostumar. Eu vou fazer isso na coisa da... Eu vou fazer o negócio das café. Eu vou fazer aqui mesmo. Não é para as galinhas comer o ovo. É pelo contrário. Então, não tem por que ser higiênico, não. É, não vou passar bosta aqui também, né, mas... Não precisa ser tão, tão criterioso assim. Precisa de mais cimento aí? Não. Agora vai ser bom para encher esse negócio aqui de... Ah, de alas. Não sei. Era para eu ter botado o cimento seco aqui. Era mais fácil. Mas já foi. Deixa eu ver. Não é a tempo ainda. Não, deixa eu ver aqui qual é melhor. Não é a ideia que eu tive agora para ver se funciona. Mas eu sempre fico com ele molhado. Eu nunca fico com ele seco, não. Vê o pessoal. Ah, papinha dá. Na verdade, eu vou fazer com gesso. É porque é tanta gente perguntando como é que faz para a galinha parar de beber ovo. Essa ideia aqui é quando você vê que a alimentação da galinha está boa e ela continua, viu? Tem mais. Ah, alimentação da minha galinha. Pega aí, Elas. Está boa, boa. Mas ela ainda está bebendo. Ah, espera aí. Então, ela está condicionada, bebeu. Pessoal, uma forma. Bota aqui, Elas. Uma forma que a gente vai ver que a galinha está com necessidade ou não é que quando é problema alimentar ou na água, todas as galinhas que estão juntas, elas tendem, não é que vai, viu? A possibilidade é que todas tendem a fazer a mesma coisa. Por quê? Imagina se está um grupo aqui dentro de casa, né? Todo mundo está comendo a mesma comida. Se acontece de todo mundo comer uma comida estragada, a tendência de todo mundo adoecer alta, né? Só que tem gente que tem o metabolismo devido à vivência, devido ao dia a dia mesmo da pessoa. Às vezes o organismo tem resistência a uma comida menos favorável ali. Vamos supor, tem gente que come uma comida estragada e passa de boa. Já tem gente que come uma comida estragada, meu amigo, e vai parar no hospital. Então, não é que toda galinha aí que está com falta de cálcio vai beber ovo. mais a tendência, né? A que ela vá, né? Espera-se que ela vá, melhor dizendo. Aqui. Já está enchei, né? Rapaz, da outra vez eu fiz. Eu não lembro como foi que eu enchi tão fácil. Mas foi uns três a quatro anos que eu fiz esse vídeo. Com gesso. Mas, olha pessoal, isso aqui é uma mão na roda, viu? Vocês não imaginam. Aí o que acontece, peraí, e eu falto explicar por que a galinha vai parar de beber ovo com isso aqui, né? Eu não expliquei, Alice. Acontece o seguinte. Beleza. A galinha começou a beber ovo ali, né? Você foi, ah, é falta de cálcio. Você identificou. Aumentou o cálcio na ração, na água, ou deu algum suplemento de cálcio para as galinhas. Agora sim, eu acredito que ela não está com necessidade mais de cálcio. As outras pararam, mas essa daqui, olha, ela não quer parar. Às vezes uma aqui vai estar condicionada. Ela é viciada, né? Vamos usar o termo vício, mas não é o termo correto. Viciada é um termo para quem está dependendo. Aí a galinha não para. Poxa, entre as outras parou e essa não parou. Aí, essa daí é o que o pessoal chama que está viciada. Então, o que acontece? Toda vez que ela vai, que a galinha tem um ali mesmo, que quando a galinha... Tu chegou a ver, não foi? Que a galinha estava esperando a outra botar já. Quando botou, parece que a gente estava gravando. Bota um pouquinho da água aqui. Quando a outra botou, ela foi em cima com a bexiga. Eu vi na mesma hora. Aí, aquela dali estava lá já. Doidinha para o ovo vim. Aí, acontece o quê? Quando esse ovo está no ninho aqui, pessoal, essa galinha vai fazer o seguinte. Ela vai lá bicar. Ah, eu vou bicar o ovo lá, que hoje tem coisa boa. Vou bicar lá. Daqui a pouco é hora. Quando ela vai e bica o ovo, acontece o quê? É duro. Eu estou bicando esse ovo aqui, está saindo nada dele. Beleza, ela bica e para. Mais tarde, ela vai lá bicar de novo. Aí, ela vê. Espera aí. Eu estou bicando esse ovo e não está saindo nada dele. Aí, a mesma coisa que a gente faz para acostumar ela a... Aí, a subir ou batendo no prato, alguma coisa para ela vir para a gente, né? Igual um cachorro. O cachorro, a gente assovia. Quando pensa, não, está tudo aqui. Porque a gente associou. Toda vez que vai botar comida, a gente faz isso. Entenderam agora como funciona, pessoal, por questão do condicionamento? As tuas galinhas. Bota aí no comentário. Quando você chama as tuas galinhas, como é que você chama? Tenta mudar isso aí para vocês verem como é. É muito bom, pessoal, fazer isso. Muito bom. Ah, minha galinha vem quando eu bato no prato. Minha galinha vem quando eu chamo. Ti, 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 ti. Aí, minha galinha vai vir agora quando eu chamar o apelido de alguém. Ah, você tem um... Por exemplo, teu nome é José. Teu apelido é Zé. Toda vez que tu for colocar comida para as galinhas, tu chama Zé, Zé, Zé. Quando alguém chamar Zé, tuas galinhas vai sair. Ela tu já é com fome, né? Tuas galinhas vai sair. Quase tu pega só um pouco. Ah, tem um pouquinho aqui seco. Que é para tampar. É pesado isso. Bem desativinho. Vamos ver o apelido no final para ver? Bora. Deixar isso aqui só para secar. Depois que secar... Ah, porque se eu nem que seca tão rápido... Ah, já sei. Tem guardanapo. Tu pega ali, senhor. Não é mais? É. Então aqui, pessoal, é só pegar e botar no ninho. Esse vídeo aqui eu vim por conta da necessidade. Tem uma pessoa aí que dizem... Rodrigo, minha galinha está bebendo ovo. Eu já botei cálcio na ração e não deu certo. Eu fiz isso. Fiz o que tu mostrou lá no vídeo e não deu certo. Pessoal, o que eu falei no vídeo, até no vídeo anterior, é sobre a questão nutricional. Então, se você cuidou da nutrição da tua galinha e ela não parou, então não é questão nutricional mais. Entendeu? É porque às vezes a gente fala... Ah, a galinha viciou no ovo. Às vezes é um jeito estranho de falar, mas... Dá a entender que é isso, né? Ela bebe o ovo mesmo tendo comida ali, porque não precisa beber mais o ovo. Mas ela viu que era tão bom e... E ela está lá. Tome o pau no ovo. Pronto, Alisson, agora vai. Agora, cadê a balança com a minha pesada? Ó. Filé, viu? Isso aqui... Não estou pensando em que está no sol, porque o gesso... O gesso que tem no cimento... Acho que é outro, Alisson. Isso aí está pegando não, tá? Tá? Pronto. Geralmente um ovo desse é o quê? 55 gramas. Por aí vai. 109 gramas. Até para a galinha mexer seu ovo no lugar vai ser rindo. É. 109. Show de bola. Beleza, pessoal? Então, a gente vai fazer mais aqui. É... Eu vou fazer mais... Não por minhas galinhas estarem bebendo ovo. Que até um tempo atrás estava e parou. Eu vou botar essa aqui para as minhas, porque isso aqui estimula a galinha a botar mais. A galinha... E a galinha botar em ninho diferente. Por exemplo, observa que as galinhas... Escolhe todas elas, escolhe o mesmo ninho. Aí... Por quê? A primeira vai lá, bota um ovo. Aí a outra vê que é bom, vai lá e bota também. Viu que é bom e foi lá e... Tome ali. Ah, minha peça. E aí é bom, eu vou querer também. Inveja mata, mas eu vou. Beleza? Ela tem ali... Não foi à toa que aquela galinha que está no ninho escolheu ele. É um ninho mais seguro, o ninho melhor. E esse aqui mais confortável. E a outra... Para não precisar escolher ninho, ela vai lá e pronto. Isso aí é extinto da galinha. Ela não vai pensar desse jeito. Ah, isso aqui é melhor ou esse não. É extinto. E a gente colocando esse no ninho e esse no outro ninho, ela vai ver. Espera aí. Tem ovo nos dois ninhos. Então, tanto um quanto o outro vai servir para mim. Embora os outros estejam na mesma condição, né? Aí a gente vai botar em todos os ninhos um ovo desse aqui. Beleza? Você que gostou desse vídeo, Deus abençoe a cada um de vocês por ter assistido até aqui. Se inscreve no meu canal e qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Eu vou fazer outro vídeo depois, mostrando como estimular as galinhas a botarem o ovo. E eu vou vir com 10 ovos desse. Tem 5 baias. Vai 10 ovos desse aqui, beleza? Deus abençoe, pessoal. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.